Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho de replante para vocês. Eu estou aqui com essa estanhópia para poder replantar ela, né? Vou falar um pouquinho sobre o replante dela, sobre um pouquinho do cultivo, até porque tem muita gente que me pergunta sobre como cultivar essa orquídea, mas também vou dar bastante dicas legais para o pessoal que ainda não fez nenhum replante ou às vezes fez algum replante e não teve sucesso, né? Porque assim, às vezes quando a gente está começando e a gente nunca replantou nenhum orquídea, por exemplo, você não sabe nem como que replanta uma orquídea, você fica com medo de acabar matando elas, porque o pessoal tem na cabeça, o pessoal fala muito que a orquídea é uma planta muito, vamos dizer assim, uma plantinha muito milindrosa, muito sensível na verdade, a palavra que eu queria encontrar. Então o pessoal acha que a orquídea é muito sensível e qualquer coisinha vai acabar matando. Então muita gente às vezes deixa a planta em um vaso por, sei lá, 10 anos, a planta no mesmo vaso, no mesmo substrato, com medo de replantar a orquídea, né? Porque acha que se replantar, não vai saber replantar e a planta vai acabar morrendo. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês e aproveitar e fixar essa estanhópia nesse tronquinho aqui e ajudar vocês aí em relação ao replante nos troncos mais especificamente hoje, tá bom? Então assim pessoal, se vocês gostaram do tema, se vocês acharam no mínimo interessante, já vai curtindo o vídeo aí que ajuda bastante o canal, tá? Curta o vídeo, é só clicar nessa mãozinha para cima aí, vai se inscrevendo, quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever para vocês ficarem por dentro aí de todas as dicas e notícias sobre o mundo das orquídeas, né? Então se inscreva, ativa o sininho de notificação e se possível compartilha aí esse vídeo com seus amigos e amigas que eu tenho certeza que vai ajudar bastante no pessoal que está tendo dúvidas sobre replante e bora para o tema de hoje! Então vamos lá pessoal, vamos começar o vídeo de hoje Primeiro eu vou falar um pouquinho aí com o pessoal que tem medo de fazer replante às vezes é a primeira planta que você está cultivando, que você quer fazer um replante e tudo mais e acaba ficando meio receoso ou meio receosa aí de estar replantando ela eu vou conversar um pouquinho com vocês, né? Dar algumas dicas aí e mais para o final do vídeo eu vou gravar o replante da Estanhópia, né? Porque vocês falaram ontem que queria assistir o replante, que vocês gostam dos replantes então eu vou estar filmando para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar Primeiramente, esse é um recado assim, é uma mensagem direcionada ao público iniciante ao público que está conhecendo agora o mundo das orquídeas e não entende muito sobre o assunto e tudo mais, né? O que que acontece? A primeira coisa, o primeiro erro do pessoal que está iniciando é achar que orquídea é uma planta muito frágil vamos dizer assim, uma planta que qualquer coisinha ela vai acabar morrendo então muita gente às vezes cultiva uma orquídea por muito tempo, sei lá, 10 anos no mesmo vaso, do mesmo jeito porque não quer mexer nela, porque acha que ela é uma planta muito frágil que qualquer coisinha vai matar ela então se a pessoa não entende muito de replante ou às vezes nunca fez um replante acaba que falar, deixa ela lá que ela está desenvolvendo, não vou mexer igual a gente fala em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, se ela está desenvolvendo, deixa ela lá, porque às vezes eu mexo e a planta acaba morrendo, né? Então, eu vim aqui para falar para vocês não terem medo do orquídea é uma planta muito resistente, tá? É uma planta muito resistente se vocês não entendem muito de replante e tudo mais, essas coisas aí assistam vídeos sobre esse tema, sabe? Sobre esse tema aqui no canal eu já gravei vários vídeos de replante ensinando passo a passo aí para vocês hoje mesmo eu vou ensinar vocês a replantar um orquídea no tronco mais uma vez porque eu já falei várias vezes aqui sobre esse assunto, né? e assim, é uma coisa muito fácil, tá? As pessoas às vezes não têm resultado positivo com as plantas porque elas se fecham em um determinado tipo de cultivo porque o cultivo padrão do pessoal aí é casca de pinos, carvão, brita e um pouquinho de esfagno aquele chip de coco também, que se você for comprar substrato pronto para a orquídea sempre vem chip de coco e às vezes a pessoa cultiva naquilo ali, tenta cultivar, não tem resultado a planta não vai para frente e a pessoa não sabe o que fazer porque já tentou, tenta, igual todo mundo cultiva e não tem resultado aí vem eu com carvão puro e a planta tem resultado positivo então assim, cada pessoa vai se adaptar a um tipo de cultivo às vezes você está começando agora a cultivar as orquídeas não está tendo um resultado muito positivo não está tendo uma melhora aí nas plantas e tudo mais no cultivo que você está fazendo, então se não está tendo resultado se não está indo para frente, tem mais de um ano que você está cultivando de uma certa maneira e não está vendo resultado muda para outro jeito, entendeu? Ah, estou cultivando no mix, não deu certo passa para o carvão para ver se funciona Ah, cultivei no carvão, também não deu certo planta no tronquinho para ver se dá certo, entendeu? Então assim, meio que o cultivo da orquídea a gente vai ter que fazer testes, entendeu? Porque cada região do país é um clima diferente então tem vários climas diferentes no Brasil, né? E aí em outros países também, tem algumas pessoas de outros países que me assistem então vocês vão ter que ir adaptando o cultivo de vocês ao clima que vocês têm aí onde vocês moram, entendeu? Porque assim, às vezes uma coisa que dá certo para mim, que funciona para mim pode não dar certo para você que mora aí no sul pode não dar certo para você que mora no nordeste, entendeu? Então assim, não precisa ter medo de cultivar orquídea não está dando certo de um jeito, tenta de outro Ah, comprei uma orquídea, replantei, ela morreu compra outra, replanta certinho e espera que ela vai desenvolver a gente sempre aprende a cultivar elas com os erros, né? Então se eu fiz uma coisa de uma determinada forma ela não funcionou, pode ser o cultivo estou cultivando de um jeito igual eu falei para vocês não deu certo, tenta de outro jeito, tenta de outra maneira estou, sei lá, estou replantando de um jeito, né? Não está tendo sucesso, já replantei 3, 4 orquídeas desse jeito não funcionou, tenta de outro jeito, entendeu? Então assim, não precisa ter medo de replantar orquídea não precisa ter medo de cultivar orquídea não precisa ter medo de não ter resultado com elas sabe? Porque muitas das vezes a pessoa não tem resultado a pessoa não tem um bom desenvolvimento uma boa floração da planta porque a pessoa fica com medo ela já planta a orquídea ali já vai fazer o replante falando é, eu não sei replantar nem sei se isso vai pegar nem sei se essa planta vai para frente aí a planta acaba morrendo porque a pessoa já coloca na cabeça que não vai dar certo já planta a orquídea com aquela energia que não vai funcionar que a planta vai acabar morrendo e realmente ela acaba morrendo entendeu? Em contrapartida, uma outra pessoa super confiante que planta orquídea em tudo quanto é tipo de coisa pega qualquer coisinha que acha amarra uma orquídea fala assim, espera aí que você vai ver o desenvolvimento passa um tempinho a planta está desenvolvendo entendeu? Então o cultivo da orquídea vai muito também do psicológico da gente você tem que fazer o replante confiante que vai dar certo ah, mas é o primeiro que eu estou fazendo eu estou com medo não precisa ter medo a planta morreu a planta não foi para frente a planta não funcionou não deu certo parte para outra arruma outra replanta que você vai conseguir ter desenvolvimento e se vocês seguirem algumas dicas que eu passo aqui no canal também não tem erro gente, não tem erro é só vocês seguirem primeiro você que está começando aí só replanta orquídea que está saindo broto novo tá bom? está saindo broto novo? pode replantar sem problema nenhum não está brotando? espere ela brotar para você plantar para você fazer o replante porque muitas das vezes o pessoal não tem resultado a planta acaba morrendo a planta não desenvolve a planta vai murchando desidratando e caindo as folhas porque a pessoa replanta no momento errado não replanta na hora certa entendeu? então os iniciantes aí que tem medo de cultivar as orquídeas que tem medo de replantar e qualquer coisa do tipo replanta só quando estiver saindo brotinho novo saiu brotinho novo a planta está apertada no vaso a planta não está indo bem tira ela de onde ela está e coloca no vasinho um pouquinho maior entendeu? coloca no vasinho um pouquinho maior ou então se você quiser fazer corte conta os três bulbos igual eu sempre falo para vocês que para fazer um corte de uma orquídea tem que ter no mínimo três bulbos três batatinhas daquela para vocês fazerem a muda porque se tiver menos ela não vai desenvolver bem entendeu? então faz o corte ali passa a canela no corte replanta ela num vasinho não muito grande porque a orquídea não gosta de vaso grande entendeu? e está perfeito mas assim os iniciantes eu aconselho não ficar cortando orquídea fazendo muda de tudo quanto é coisa porque isso aí não é muito legal não tá? vocês que colecionam quanto maior a planta fica quanto mais cheio fica o vaso mais bonita vai ficar a floração mais flores a planta vai produzir entendeu? então assim esse negócio de corte ah vou fazer 500 mudas de uma orquídea só e pronto não faz não gente é muito melhor você deixar a planta crescer se desenvolver e florescer que quando florir vai ficar a coisa mais perfeita do mundo entendeu? e vocês só vão trocando de vasinho tira o substrato velho coloca no vasinho um pouquinho maior coloca o substrato novo tá perfeito tá bom? então antes de replantar mole a orquídea para a raiz ficar mais úmida para a raiz ficar mais flexível e não danificar muito verifica se está brotando se estiver brotando pode replantar não plantar em vaso grande e é isso evitar excesso de umidade não planta em chip de coco não planta nessas coisas que mantém umidade demais porque a planta não vai desenvolver tão bem e vai acabar morrendo aí tá bom? depois do replante pode adubar normalmente não tem que esperar uma semana não tem que esperar um mês não tem que esperar três dias replantou pode adubar normalmente porque é até uma força a mais para a planta se desenvolver tá bom? então os iniciantes aí que está com medo de replantar que está com medo de cultivar orquídea não tenha medo tá? todos nós que começamos a cultivar orquídea sempre vai dar errado em alguma hora sempre uma plantinha não vai para frente sempre outra planta vai acabar morrendo mas é assim que a gente vai aprendendo né? e igual fala com os erros que a gente vai aprendendo e aí lá para frente você não vai mais cometendo esses mesmos erros tá bom? então antes de comprar uma orquídea pesquisa certinho sobre ela vê se ela gosta de mais água se gosta de menos água tem que ver tudo isso aí para vocês darem um bom ambiente aí e ter um bom resultado aí no cultivo de vocês tá bom? e nunca cultivar orquídea só na sombra tá? porque senão também não funciona eu sempre falo para vocês e sempre gosto de estar tocando nesse ponto aí tá bom? então eu acho que é isso o assunto que eu queria falar aí para os iniciantes né? e vamos lá sempre que vocês plantam orquídea no tronco pessoal vocês não vão se preocupar ó outra coisa replante de orquídea quando tem raiz seca raiz morta raiz antiga não precisa cortar essas raízes não só se tiver demais mas se tiver só um pouquinho tipo essa aqui ela tá cheia de raizinhas mortas aqui raizinhas secas não precisa cortar entendeu? é só replantar desse jeito não tem problema nenhum vai ajudar a manter um pouquinho a umidade tá perfeito tá? então sempre que vocês forem plantar uma orquídea brotação nova ó saindo brotinho novo então já posso replantar ela tá saindo raizinha nova aqui tá vendo? essas raizinhas branquinhas então tá na hora certa de poder replantar eu vou plantar ela e não vou ter problema nenhum na hora de posicionar uma orquídea no tronco o pessoal tem muita dúvida deixa eu pegar só um aqui pra eu mostrar certinho pra vocês quando vocês vão plantar ela no tronco quase derrubei o tripé aqui do celular mas quando vocês vão plantar qualquer orquídea no tronco o broto dela tem que encostar quase no tronco ele tem que ficar próximo do tronco igual eu tô mostrando aqui pra vocês tá bom? ah mas eu vou plantar ela assim esse bulbo aí vai ficar redondinho e vai ficar amassado ali não fica gente vocês tem que plantar desse jeito porque esse broto ele vai desenvolver aqui e vai enraizar não vai? aí depois quando ele tiver adulto gordinho igual esse aqui ele vai soltar um outro broto quando ele tá nessa posição ele vai continuar crescendo pra cima as vezes quando a gente planta fica meio errado a posição ele fica muito perto só que com o tempo a planta vai adaptando e se ajustando no tronco tá? então ele vai emitir um novo broto pra cima esse novo broto vai brotar de novo e vai vir de novo mais pra cima então a cada broto que essa orquídea soltar a cada broto que ela emitir a cada ano que se passar ela vai ir se agarrando no tronco e meio que andando no tronco ela vai preenchendo esse tronquinho no qual ela tá sendo plantada entendeu? em contrapartida se você plantar ela desse jeito aqui por exemplo vou plantar assim pro brotinho não ficar amassado ali porque aí ele vai virar a bolotinha aqui tá perfeito ela vai virar um bulbozinho adulto uma bolinha dessa aqui quando ele tiver adulto ele vai emitir um novo broto e esse broto ele vai vir pra onde? ao invés dele ir subindo pro tronco ele vai sair pra cá aí esse broto vai ficar adulto vai virar um bulbo adulto vai emitir outro broto ele vai vir pra cá depois vai vir pra cá depois pra cá então a cada ano que se passar a planta vai correndo do tronco ela vai ficando cada vez mais distante e ela não vai fixar raízes no tronco pra se desenvolver entendeu? então sempre que for plantar um orquídea o broto tem que ficar assim encostado no tronco depois eu vou pegar o celular vou mostrar algumas que eu tenho aqui pra vocês verem que é dessa forma tá? então é isso agora é simplesmente eu pegar ela posicionar aqui com o broto pra cima né? eu tô com essas duas aqui então eu vou colocar as duas no mesmo tronco olha só vou colocar elas desse jeito aqui como eu não tenho barbante eu aconselho vocês plantar com barbante tá? mas eu tô sem barbante aqui e eu não ia deixar de fazer o replante pra vocês por conta disso então eu vou colocar um arame tá? mas o ideal mesmo é um barbante porque com o tempo ele vai se desfazendo eu vou passar ele aqui entre os bulgos mais antigos nunca vocês vão amarrar um orquídea pelo broto, tá? vocês nunca vão passar ou barbante ou arame que seja no broto pra amarrar porque vai quebrar ele então sempre é nos bulgos mais velhos porque eles são mais resistentes então eu vou passar aqui eu vou encaixar aqui tem os buraquinhos aqui, né? então eu encaixo aqui olha só pra vocês verem, ó e vou apoiar a orquídea né? o máximo possível aqui que eu conseguir então eu vou puxar aqui e vou ajeitando ela, né? da forma que eu quero que ela fique aqui nesse tronco então olha só pra vocês verem, ó eu quero que esse broto fique um pouquinho mais longe do outro pra não virar bagunça tá vendo? então olha só peraí, deixa eu arrumar aqui então olha só pessoal, ó eu vou tá amarrando ela dessa forma aqui, ó vou amarrar ela dessa forma, né? porque aí desse jeito um broto sobe pra um lado e o outro broto vai subir pro outro é lógico que eu vou organizar ela aqui mas eu só tô exemplificando aqui pra vocês como que é feito o replante então você vai posicionar dessa forma os brotos sempre pra cima, né? e assim você vai ter o desenvolvimento essa orquídea que eu tô plantando aqui ó, ficou bem perfeitinho o jeito que eu queria replantar é desse jeito mesmo agora é só firmar aqui e fixar o arame mas essa orquídea que eu tô plantando aqui é uma estanhópia o que que é uma estanhópia? é uma orquídea deixa eu já amarrar aqui pra ela não sair da posição que ela tá porque eu achei que ficou bem legal o jeito que ela ficou a posição aqui agora peraí que eu só vou vou fazer nada escondido, tá? tô só apertando o araminho aqui pra ficar mais firme peraí então assim pessoal essa planta ela é uma estanhópia as estanhópias são orquídeas um pouco diferentes dessas comuns que a gente conhece tipo catleia, dendróbio e tudo mais por quê? ó, outra coisa sempre que vocês fizerem um replante vocês vão chacoalhar a orquídea depois pra ver se ela ficou firme porque se ela não ficar firme ela não vai se desenvolver muito bem tá bom? então olha só posicionei do jeito que eu falei e igual eu tava falando ela é uma orquídea que a floração dela ela não vem por cima igual as outras então a floração dela vem por baixo vem pelas raízes vamos dizer assim, né? sai do bulbo aqui e a haste desce pra baixo então esse tipo de orquídea aqui por isso que é importante vocês pesquisarem que tipo de orquídea vocês tem aí muita gente me procura me pergunta fala a minha orquídea não tá florescendo já tem uns 10 anos que eu tenho ela nunca floresceu uma vez uma moça veio me falar isso e aí eu falei não, ela é uma estanhópia uma orquídea que ela emite a raiz pra baixo e ela tava plantada em um vaso em um vaso desse aqui então não tem buraquinho pra flor sair pra haste floral sair então todo ano a orquídea florescia e as hastes morriam dentro do substrato porque não tinha lugar pra sair então eu falei pra ela foi bem no período de floração da orquídea mesmo falei, é uma estanhópia uma planta que ela emite a floração pra baixo e aí ela foi quebrou o vaso tirou a planta e ela tava cheia de haste floral foi a primeira vez que ela viu a floração da orquídea porque durante muito tempo ela sempre florescia mas ninguém via então ninguém achava que a planta tava florescendo e tava indo pra frente então ela é uma planta que floresce por baixo então esse tipo de orquídea ou você amarra em tronco ou você planta em cachepozinho tá? naqueles cachotinhos de madeira pra quem não entende aí sobre essas coisas né? aqueles cachotinhos de madeira porque aí quando ela emitia a floração ela consegue sair consegue florescer por baixo tá bom? as estanhópeas algumas pessoas pediu dicas de cultivo cultiva no sombrite de 70% tá perfeito tá? sombrite de 70% é uma umidade ambiente sempre porque ela é uma planta que gosta de bastante umidade ambiente ela não gosta de ficar em lugar seco demais e no mais é isso cultiva igual as outras da adubação e tudo mais né? é só colocar num sombreamento de 70% vocês vão ter resultados bem legais com as estanhópeas tá? ao longo do tempo eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento dela e tudo mais né? mas eu já filmei aí né? gravei o replante é bem rapidinho é bem simples é só você saber posicionar ela amarrar ela bem firme que tá perfeito tá? então assim eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer em relação aos replantes aí né? espero ter ajudado vocês de alguma forma e antes de acabar o vídeo deixa eu pegar aqui eu quero pegar um tronco aqui pra mostrar pra vocês que eu falei que eu ia virar a câmera mas eu vou até mostrar no tronquinho mesmo pra vocês verem ó essa orquide ela já tá aqui há muito tempo vocês podem ver o enraizamento no tronquinho eu amarrei ela aqui eu até gravei o dia que eu amarrei ela aqui e olha só aí a brotação do jeito que eu falei amarrei ela com o brotinho pra cima e olha aí ó sempre ela tá emitindo o brotinho pra cima porque cada vez que o brotinho for saindo ela vai subindo no tronco então aí pessoal essa aqui é uma catleia é uma catleia híbrida que eu nem sei na verdade como que é a florzinha dela ela é uma mudinha que eu cultivo desde pequenininha e é assim sempre vocês posicionam com o brotinho virado pra cima pro tronco encostado no tronco pra ele ir subindo pra maior parte dos troncos que tem aí tá bom? então eu acho que é isso espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida pode deixar nos comentários tá? o vídeo de hoje vai ficando por aqui quem gostou curta o vídeo aí por favor que ajuda muito o canal gente vai curtindo aí curta os vídeos aí compartilhe com seus amigos e quanto mais vocês curtirem quanto mais vocês compartilharem mais pessoas vão encontrar o canal né? e a gente vai ajudando cada vez mais pessoas aí sobre o cultivo das orquídeas né? a gente vai ajudando cada vez mais pessoas a terem resultados legais com as suas plantas tá? então vamos lá vamos compartilhar curtir o vídeo se inscrever no canal você que tá aí assistindo e ainda não se inscreveu tá esperando o que? já vai se inscrevendo é só clicar no botãozinho vermelho aqui tá bom? clica aí ativa o sininho de notificação porque assim sempre que eu mandar vídeos vocês recebem aí no celular de vocês né? e é isso quem quiser se tornar membro pra poder ajudar o canal a melhorar as coisas ajudar também nos sorteios e tudo mais se torna membro aí é só clicar nesse botãozinho seja membro tá? tem as opções aí a partir de R$2,99 se eu não me engano bem baratinho aí pra vocês estarem ajudando aí o canal a melhorar cada vez mais tá bom? então beijão pra todo mundo fica todo mundo com Deus e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas tchau tchau gente e aí e aí tchau tchau Obrigado.